Olha só galera, uma varida, cruciela, até aqui nesse pau caído, tem aqui ó, carreiro, carreiro do bicho vindo ali ó, motivo, esse pau aqui ó, esse aqui é o Rengar, tá jogando, olha o jeito que tá aí ó, escorregado Escorregado, 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 de bicho Bate o sino seu menino, Pantera Negra da Amazônia aqui, aqui meus amigos ó, tem gazon aqui boa demais ó Viu, acho que esse pau vem aqui ó, esse pau vem, tá bem festejado aqui debaixo dela, aqui ó, ixi essa aqui tá madura 100% ó Aí ó, é caroço grande ó, caroço grande Engazona bonita Tu é doido Docinha Olha ó Ó Vamos ver ó, comida da paca aí ó Mexidinho nela aí Por isso que a paca vem, porque é gostoso Ó, radisgrama, mas é docinha Não dá de ver ó, mas aqui ó, aqui ó, pra aqui ó, tan 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 tan, na ponta do dedo Caminhado de uma paca aí ó Vai pra ali, entendeu Vai descendo Olha ó Tanto que esse mato é bonito Hum Eu enchei minha barriga de Rengar Canal Pantera Negra da Amazônia Melhor canal de entretenimento de selva que tem no Youtube Olha O negócio é o seguinte Você que gosta de ficar reclamando Moço, para de abuso Senta no sofá e curte o canal Deixe de frescura Tá bom Para de ficar exigindo coisas Amor, que isso Vamos curtir a vida, viu Vamos curtir o canal Tu não pode ir no mato mesmo, pô Tu não pode ir Então, assiste vídeo aí calado, né É bonzinho não Pois é galera Tô aqui na ponta da varrida Tô fazendo aí, olha aí Limpando, né Ela Terminava aqui Olha No último vídeo Na última aventura Eu fiquei bem aqui Nesse ponto aqui, ó E a paca quebrando ali, ó Vocês se lembram? Se não tivesse o vídeo Não já tiver ido pro card Eu vou botar ele aí, tá Porque o Youtube não permite Botar um mesmo vídeo Mais de uma vez De card no vídeo Não dá Só uma vez Se for repetir ele Ele não permite Aí, ó Ficou bem ali, ó Mexendo ali Quebrando Eu fiquei daqui Feito um bocó Esperando ela vir pra cá Aí ela não veio Aí o que acontece No outro dia eu fui lá Vocês viram Que ela tava comendo Aquela frutinha verde Parecido uma uvazinha verde Você lembra, né Pois é Tá vendo aqui Aí o que que eu vou fazer hoje Como aqui é uma serra Aqui a parte mais mansa Da serra é essa aqui Eu vou tentar Jogar essa varrida ali pra baixo Porque tem os Os carreiros assim, ó Quando eu andei lá de dia Eu vi Os carreiros assim, ó Passando assim, ó Aqui tem uma Uma serra pra ali E aqui é a grota Que emenda As duas serras Que eu encontro de três Três grotas Uma que vem daqui Outra que vem de lá E desce aqui, ó Então eu vou descer a varrida aqui Pra pegar esses carreiros Que fica atravessando De uma serra pra outra E é o jeito E vai ser agora Rapaz Tá aqui uma coisa Que faz muitos anos Que eu tinha visto, ó Essa fruta aqui, ó Essa castanha Como é que você conhece Esse negócio aí Tua região Cara, aqui Na verdade aqui não Porque aqui onde eu tô agora Não é A região de onde eu era Mas lá na região de onde eu era Isso aqui nós chamávamos de Mucunã Era o nome Nós chamávamos isso aqui Aqui eu nunca tinha visto Nessa região aqui Porque lá pra outra região Lá que eu morava Era a região de Cerrado De Mata Atlântica Que é a Amazônia Onde eu tô Não que eu tinha visto Esse negócio aqui, não Mucunã Como é que tu conhece aí Pois é E aqui Tô num setorzinho aqui Que é Um mato mais baixo Os cabos atiraram A mata aqui Nesse setor Aí Cresceu esse juquirão Cara Aqui tá em piste De uma cimentinha Pequenininha Depois que a varida Estiver pronta Eu vou ver seu Filmo pra vocês Um moço bom de lambudo Um tanto Você precisa de ver Muito bom Na outra vez Que eu vim aqui Que eu dei uma volta Aqui nessa grota Eu espantei Uma boa aqui Correndo de mim Não deu de pegar Hoje Se elas vacilar Eu levo elas pra casa Uma boa aqui Uma boa aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai dar de ver. Não dá pra saber o que é, não. Vou deixar de mão. Agora, o dali tá parado ali. Eu vou tentar entrar no mato aqui bem devagarzinho. Ver se eu avisto ele. Não sei o que é também. Correu dois. Correu esse pra ali e parou. E o outro desceu assim. Que é o que tá descendo ali. Não sei o que é. Vou entrar aqui bem devagarzinho. Ver se eu vejo o movimento desse outro que tá parado ali. Olha só, galera. A vaída. Trouxe ela até aqui nesse pau caído. Vem aqui, ó. Carreiro. Carreiro do bicho vindo ali, ó. Motivo. Esse pau aqui, ó. Esse aqui é o engarro. Tá jogando. Olha o jeito que tá aí, ó. Escorregado. Escorregado, 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 escorregado. De bicho. Entende? Naquela hora. Que eu. Tava na ponta da vaída fazendo. A vaída. Que eu cheguei que tinha dor. Que eu falei que dor do bicho tinha corrido. Era catitu. Então quem tá comendo nesse pau aqui é catitu. Mas não é só catitu não. Tem paca também. Tá muito movimentado aqui. Não é só de catitu não. Valeu, pô. É, meus amigos. Já são 11, 12, 30 e tanto. 12, deixa eu ver. Cadê? É, 12, 35. De modo que fizemos a vaída. Agora vamos se arquetar. Vamos se arquetar e esperar os resvistos. Resiste acontecer. Varrida tá mesmo muito boa. Rapaz. É. Meus amigos. Vocês que são. Muito fã de espera. De. Mutar. Pô, cara. Tu conheceu esse canal. Foi. Eu andando de varrida. Tá. Esse canal aqui não foi feito. Só de mutar. Só pra. Coisa de mutar. Você sabe o que é. Mais a varrida. A modalidade usada. Aí o cara vem me criticar porque eu faço varrida. Poxa vida. Tem tantos outros canais aí só de. De espera. Só de mutar. Meu amigo, véi. Não precisa você ficar chateado não. Tá. Não se chateia não. Tem espaço pra todo mundo. Se você não gosta. Tem centenas e milhares de pessoas que gostam. Tá bom. Precisa você ficar nervoso não, meu parceiro. Fique nervoso não. Viu. O canal aqui é de entretenimento de selva. Não importa a modalidade que. Que você veio fazendo. Importante que eu tô no mato. Coisa que você não pode vir. Tá bom. Tamo junto. Bate o sino, seu menino. Pantera negra da Amazônia aqui.